A CIDADE NO BRASIL OU 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 Ele se encerrou OU Eu só fiquei empenhado Agora ta no nylon Não, essa é a vela sem saco de lixo Nossa eu cortei o outro ali sem ver mano Eu cortei um sem ver mano Eu fiquei tenteando Caralho, é isso? É errado pra mim, né? Nossa! Não é errado, não. Aí, 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 Augusto. Tem um Pipa aí, ó. Pegou? Pegou? Nossa, cara, me ajuda aí. O seu Alzo aqui, né? Caralho, mano, é muito Pipa aqui, mano. Tá perdendo tudo, ó. Ó, ó, ó. 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 Ó, mandada aí, ó. Eu só tô com o tequinho de chilena, ó. Ó, 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 ó. O rapé não é finão, hein? Olha lá! O braço já tá cansado, velho! Pode pegar um pedaço? Pode! Pode passar! Eu acho que tá! Tá, é Lhot Pipas! L-H-O-T-I Lhot! L-H-O-T-I! Beleza? Ó! Esse cara do orelhinho fica tentando, tentando, depois ele volta! Fica vendo? Fica vendo? É tr необērn! Uh! Ó! 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 E Já fui, ó, tem que comer a linha Caramba, eu cortei vários, hein?